Música Raul, boa noite, tudo bem? Boa noite Raul, estamos aqui nessa pousada Casarão E aqui na pousada Casarão Vocês tem o costume de fazer essa receita típica aqui da Serra da Canastra? Qual que é o nome? Esse aqui é o arroz canastreiro Que a gente faz, a gente faz no fogo de chão Entendeu? A gente põe calabresa, bacon Entendeu? Um arroz top, bacana, muito saboroso A gente sempre está fazendo aqui para o pessoal Muito legal E esse arroz canastreiro, ele também vai o queijo da canastra, né? Sim, o queijo da canastra No final A pimenta é a gosto ou vai junto também? Não, a pimenta é a gosto Ah, entende? Quanto tempo você mexe, faz essa receita? Essa receita é uma criação minha, né? Com o pessoal, a gente sempre está indo aí para as roças e tal E eu criei num dia, num lugar, numa roça E a gente hoje faz o pessoal aí que queira, né? Ok, seja bem-vindo ao canal Fogão de Minas, tá? Obrigado Boa noite Raul, e essas receitas você sempre faz aqui ou faz lá no Alto da Serra? Faz, faz sim Faz no Alto da Serra, em acampamento Aí você falou para mim que trabalha com guia turístico, né? Sim, sou guia, sou condutor turístico aqui na Serra da Canastra Conta um pouco mais da sua experiência para nós, por favor E também sobre esse arroz canastreiro Então, eu sou padeiro e confeiteiro de profissão, né? Filho de feirantes Trabalhei 20 anos com padaria, confeitaria Então, desde então, eu trabalho com comida E agreguei a comida ao turismo Entendeu? O pessoal quer vir fazer um passeio A gente está na pousada, a gente faz um arroz canastreiro Faz uma quitanda E é dessa forma E hoje eu sou um condutor turístico E faço o arroz, a quitanda O que o pessoal preferir Entendeu? O pessoal pedir A gente está... Então, aqui na pousada Casarão, você está sempre presente aqui Fazendo essa comida típica Sempre presente Estamos aí sempre presente Dando apoio ao turismo em geral Tanto como condutor, como na culinária também Quantos anos já? Tá De padeira e confeiteiro eu tenho 18 anos de profissão Comecei bem cedo Ajudava meu pai nas feiras e tal E... O guia turístico surgiu andando de bicicleta Eu sou um atleta da bike Andava de bike, corri Então eu treinava na Serra da Canastra Minha família é da Serra da Canastra Minha mãe Da parte da minha mãe São todos da Serra da Canastra Meus avós Entendeu? E isso foi o interesse da Serra da Canastra E de ser um guia E de apresentar essa maravilha Que é o nosso cerrado Entendeu? E agregando junto a comida também Sempre aqui na pousada Sempre na pousada Outras pousadas Depende de onde a gente vai organizar certinho Que a gente precisa de um fogo de chão E um disco de arado E os ingredientes E hoje eu falo um treino para você Eu estou ansioso para comer esse arroz Canastra e dois seis aqui Já está saindo daqui a pouquinho E aí, Raul Você coloca agora o bacon lá, né? É o primeiro, né? Isso O bacon a gente já entra com ele Já para sair o óleozinho, né? Sim Já vai fazendo a gordurinha do bacon A gordurinha para ficar bem gostoso Olha, eu estou muito feliz E eu vou falar um treino para você, viu, Raul? Estou muito feliz Do fogão de Minas Estar aqui no Casarão Pousada, né? Pousada Casarão Isso E poder participar E a gente é muito grato a você, tá? Para a gente poder participar Dessa receita maravilhosa Aqui na cidade de Delfinópolis Nessa região aqui da Seia da Canastra E vai ser maravilhoso aqui, viu? Seja bem-vindo Bom, Raul, vou fazer uma pergunta para você Para as pessoas que vêm de Delfinópolis aqui Na região aqui As cachoeiras aqui São quantas cachoeiras, mais ou menos, que tem aqui? Você sabe nos informar? Aqui, catalogadas, tem mais de 160 cachoeiras Catalogadas, né? Fora as que não estão catalogadas Mas 160 cachoeiras catalogadas E essas cachoeiras tem nome? Tem vários nomes, né? Tem uma das mais afamadas aqui É a cachoeira do Zé Carlinho Que fica ali na divisa de Delfinópolis com São Roque Ela pega um pedaço de São Roque Da parte de cima da serra E Delfinópolis, né? Tem aqui também a cachoeira Que são duas cachoeiras no caso São complexos pontos dos palmitos São uma cachoeira bacana Um azul esmeralda bem bacana Tem o paraíso selvagem Que a gente tem a cachoeira do alpinista Tem a cachoeira do lobo Tem águas claras Salto solitário Tem a Maria Augusta Que fica na divisa de Delfinópolis com Glória Entendeu? Temos o Vale do Céu Que é um complexo bem bacana Deve valha a pena visitar, né? E a pergunta que eu te faço, Raul As pessoas quando vêm aqui Elas procuram você Como é que funciona isso aí? Ela entra em contrato O pessoal indica O pessoal da pousada, né? Eu tenho o meu Instagram também Que a galera sempre está acionando, né? Como nós estamos aqui na pousada Casarão A pessoa procura o responsável daqui Isso E entra em contato com você Isso, ele está indicando A gente passa os roteiros aí para a pessoa Ver o perfil certinho Se a pessoa aguenta fazer uma caminhada Não aguenta E direciona o melhor roteiro para ela Interessante E você é de onde? Rapaz, eu sou da cidade de Governador Valadares No leste de Minas Conhece? Não, Governador Valadares não Que eu ouvi falar Sempre falo muito bem de Governador Valadares É Ô Raul, vou falar um trem para você Rapaz, quando eu cheguei ali Ali, finalzinho de cárcio ali para vir para cá Quando eu vi, rapaz, o rio Rio Grande Isso Travessa pela balsa Rapaz, mas ali já vem a sensação A Delfinópolis já começa com a sensação de aventura logo ali, né? É, a balsa, né? É isso mesmo Ali é bacana, né? O rio ali é grande A travessia tem 1.800 metros De um lado e do outro Sim Então é uma travessia longa, né? Um rio cheio O rio hoje está cheio A represa, né? Hoje ele é um rio grande Ele é represado, né? Que forma aí a Que tem a usina de Peixoto Que forma O lago de Peixoto Família Fogão de Minas Gente, vou falar um trem para vocês, viu? Foi uma maravilha Ficar aqui esses dois dias Aqui na pousada Casarão, viu? Gente, é um presente um trem desse Olha, espia Um guia turístico Fazendo aqui comida Aqui para nós Que é hóspede aqui E Então É algo muito especial Porque Para nós é experiência nova Então você que está assistindo Esse vídeo aí Quando você vier em Delfinópolis Tá? Vocês podem procurar Pousada Casarão Que você vai ser muito Bem atendido aqui Pessoa simpática Gente boa Simples Ô Raul Fala um trem para você Você já fez Essa comida típica Lá para cima Lá no meio das montanhas Lá? Já A gente faz direto Para quantas pessoas Mais ou menos? Umas oito Dez pessoas Depende do tanto De ingrediente Lógico E o que o disco Suporta Porque não tem como Fazer muito Porque o disco Talvez não suporta O tanto Mas aqui vai dar Para umas oito pessoas Ah, ok E a comida mais típica Que você faz mesmo É esse arroz canastreiro Ou tem um outro prato? A gente faz O pão de queijo Você está brincando? É, pão de queijo Com pernil Faz o arroz canastreiro A gente faz as quitanda Da mamãe Que a vovó ensinava A gente Ensinou A gente viveu ali Cresceu comendo As rosca rainha No forno de tambor Então é Culinária em geral Frango caipira Muito bom Frango caipira Fica ótimo Se precisar de fazer No meio das montanhas Naquele ar puro Você faz? Vai Só organizar direitinho Para não poder Pegar fogo na serra Tudo com cuidado Tudo com jeito Na beira da cachoeira Também Na beira da cachoeira A gente não aconselha muito Não Devido ao lixo Tem que ser bem consciente Nessa questão Da natureza Tem que ser bem consciente Com fogo Com beira de cachoeira Para não estar Levando lixo E também não estar Incentivando Fazer certas coisas Na beira de cachoeira Porque A natureza é mais importante Rapaz Vocês estão de parabéns Parabéns É isso aí Ô Raul Nesse arroz canastreiro Você joga Coloca farinha Alguma coisa Ou não? Farinha não Não né? Não Farinha não Ô Raul Deixa eu fazer uma pergunta Para você Pode falar Falar para nós Sobre os queijos Aqui da Serra da Canastro Qual experiência você tem Em termos de Que hoje Hoje eu saí no hoje Aqui no centro de Delfinópolis Eu comi um queijo Que ele Acho que é maturação Nas cinzas É isso? No carvão No carvão É Tem esse queijo mesmo É bem exótico É muito bom Né? É muito bom Sobre os queijos Qual a qualidade de queijo Que você tem conhecimento Da Canastra Aqui Tem esse que nós Acabamos de falar Né? Isso É O queijo Canastra Ele tem a maturação De 14 dias Né? Que o pessoal vende E 22 dias Que é o mais tradicional Que o pessoal vende Nas queijarias E tal Nós temos aqui em Delfinópolis Queijaria premiada Na França Né? Temos várias queijarias De queijos Sem palavras Que é mineiro Falar de queijo Né? É complicado Mas É sempre bom E Queijo Canastra Hoje Saiu uma lista Que é o melhor queijo Do mundo Né? Por aí a gente E está no mês De junho Né? Isso O melhor queijo Do mundo E tem queijo Fresco Né? O pessoal faz O queijo fresco Também Você falou também De um queijo Ou Raul Que ele É novinho Como é que é Que você falou Maturado É maturado É 14 dias de maturação Maturação é o descanso Né? É o queijo Feito de leite cru Né? É tradicional Da Serra da Canastra E a maturação É o tempo De descanso dele 14 dias 22 dias Tem mais dias Tem queijo Que descansa Até 120 dias Né? Rapaz Então tem vários tipos De queijo Na Canastra Para todos os gostos E comer queijo É bom Queijo É vida Queijo É saúde Queijo É história Né? Queijo É tudo de bom Ó Raul Agora mudando de assunto Essa carne Que você está fazendo Aí Você deixa ela chegar Mais Ou do jeito Que está aí Já está bom Não Estou dando uma apertadinha Nela Para ficar bem 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 gostoso Mesmo Não ficar Cru Tem que ficar Bem apertadinha Mesmo Para ficar Bem saboroso Rapaz Esse trem Está ficando Bom demais Meu Deus Depois que você faz Assim Raul O arroz Vem por último E isso A gente vai afogar O arroz Aqui no meio Das carnes Entendeu? Uhum Vai afogar o arroz No meio Da carne Depois vai legumes Obos Obos cozidos Por cima Depois finalmente É um queijo canastra Ralado por cima Com cheiro verde Nosso Deus Esse trem Vai ficar bom demais Vai E outra Quando você Coloca o arroz Aí Vai aquela água E você tampa Ou deixa aberto? Não Aberto É mesmo? Vai cozinhar Aberto Rapaz Experiência nova Não põe tampa não A gente vai chegar A ele aberto Aí família Fogão de Minas Você que mora Em outro estado Fora do Brasil Está vendo aí Estamos aqui Na Serra da Canastra Na cidade de Delfinópolis Aqui na Pousada Casarão Raul é um guia turístico Aqui na cidade de Delfinópolis Então Vocês estão vendo aí Essas maravilhas Você está aprendendo aí Arroz canastreiro Agora deve ser gostoso demais Raul Está no meio do mato Fazer uns treinos É uma experiência bacana Combina Combina com o ambiente Combina com o lugar É bacana Eu gosto Eu sempre que posso Tenho oportunidade Sempre estou fazendo Para minha família Para turista Para minha filha E é isso aí Eu nunca comi assim não É queijo com pimenta É bom E que pimenta é essa Pimenta dedo de moça Rapaz Eu estou aprendendo Tanta coisa aqui nesse lugar Queijo é bom Qualquer coisa Eu sou mineiro Mas queijo com pimenta É a primeira vez E as pessoas Quando vem fazer turismo Aqui Come queijo com pimenta também Depende Quem gosta de pimenta Eu vou comer esse trem também Moço Olha gente Eu vou experimentar esse trem Vou dar até um pause No vídeo Porque eu vou comer Um pouquinho desse trem Agora Espia Olha que coisa linda Aí você espera Esse caldo secar Não é Raul É Vai dar uma secadinha A gente afoga o arroz Aqui no meio E vai jogando uma aguinha Até ele Cozinhar Agora você vai Colocar o arroz Agora Isso Vamos afogar o arroz Aqui Rapaz Família Fogão De Minas Olha que coisa Bonita Um trem desse Gente Espia só Cebola roxa Raul Tem algumas diferenças Nessa receita Entre a cebola roxa E a cebola branca Ou A cebola roxa A gente usa Porque ela é Eu acho ela mais forte Um pouco E fica bonito Decorar Fica bacana O roxo Rapaz Esse trem Tá ficando bom demais Olha isso Gente Meu Deus do céu Uma receita dessa aí Mais ou menos Raul Tá pra quantas pessoas Umas dez pessoas Rapaz Do céu Depende da barriga Depende do tanto Que o pessoal come Sim Depende da fome Família Fogão de Minas Dê uma olhada aí Gente Olha que coisa linda Maravilhosa Deixa o seu like Se inscreve no canal Vem somar conosco Tem essa pimenta de conserva Aqui família Olha Raul Muito obrigado Viu Raul Sempre bem vindo Vocês por aqui Delfinópolis Terra da Canastra Viu Raul Se inscreva no canal Se inscreva no canal